Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Entre em vigor neste sábado a medida provisória que diminui a idade para que idosos possam sacar o PIS-PASEP. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O governo alterou a idade mínima para saque das cotas do antigo fundo PIS-PASEP. Agora podem sacar o benefício homens e mulheres a partir de 60 anos. Antes a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O benefício vale para quem foi cadastrado no PIS-PASEP antes de 4 de outubro de 1988. De acordo com o governo, 11 milhões de reais devem ser resgatados com a mudança. Com isto, é esperado uma injeção de 21 bilhões de reais na economia. O governo informou que o calendário de saques será divulgado na próxima segunda-feira, dia 8. Os recursos das cotas do PIS-PASEP começaram a ser liberados em outubro do ano passado. Para os grupos de cotistas que já tiveram os saques liberados, aqueles com mais de 70 anos, aposentados e herdeiros, a retirada do dinheiro ainda está disponível. Basta comparecer às agências da Caixa Econômica Federal, no caso de trabalhadores da iniciativa privada. Já os servidores civis e militares devem procurar as agências do Banco do Brasil. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. No dia 8 de janeiro, próxima segunda-feira, começa a implantação do E-Social para empresas. Aquelas com faturamento de mais de 78 milhões de reais serão as primeiras a aderirem ao programa da Receita Federal, que promete reduzir a burocracia e agilizar os procedimentos. Nesta primeira etapa, a previsão é que mais de 13 mil empresas, que empregam 15 milhões de pessoas, sejam beneficiadas. O sistema será implantado em cinco etapas ao longo de 2018 em todas as empresas do país. O E-Social concentra informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos funcionários de empresas privadas. A Caixa Econômica Federal reabriu a linha de crédito pró-cotista e aumentou para 70% a cota de financiamento para quem tiver interesse em comprar um imóvel usado. Para quem não se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, é a linha que cobra os menores juros. Juntar dinheiro, decidir comprar um imóvel, achar o local ideal e fechar a transação nem sempre é fácil. Mas com a ajuda de um financiamento, o processo pode se tornar mais ágil. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de empréstimo imobiliário pró-cotista, uma das mais baratas do país. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. A Caixa disponibilizou R$ 4 bilhões para a linha de crédito. Para comprar um imóvel pelo pró-cotista, o trabalhador deve comprovar, no mínimo, 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. O financiamento não é concedido a proprietários de imóveis no município onde a pessoa mora ou trabalha ou a quem tem financiamento no sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país. É possível financiar até 70% dos imóveis antigos e 80% das unidades novas. Ganha quem vende e ganha quem compra. A gente já tinha uma expectativa muito boa para 2018, expectativa de retomada de preço, do mercado. E com essa notícia do pró-cotista, melhor ainda, porque a gente vai ter mais clientes interessados em comprar ou aquele cliente que está interessado em comprar, mas não conseguiu, agora ele vai conseguir. Então a gente vai conseguir fazer muito mais negócio, vai aquecer mais ainda o nosso mercado, vai acontecer muito mais vendas de imóveis. O Ministério da Saúde aumentou a execução do orçamento em 2017 e os investimentos cresceram 95% em relação a 2015. Com isso, o dinheiro foi aplicado em mais serviços e ações, como equipes de saúde da família e ambulâncias do SAMU. Esse é um dos resultados do balanço apresentado nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Crescimento de 95%. Este foi o percentual de investimentos a mais aplicado em serviços e ações de saúde pelo Ministério da Saúde em comparação a 2015. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o modelo de gestão eficiente adotado pelo Ministério permitiu a ampliação das ações. Na atenção básica, quero lembrar, nós fizemos um investimento também muito grande, ampliamos em média 8% o número de agentes comunitários de saúde, equipe, saúde da família, toda a estrutura da atenção básica que existia nos 30 anos de SUS, nós aumentamos esse ano em média 8%. Então aumentamos muito a estrutura da atenção básica e vamos alcançar a meta de resolver 80% dos problemas de saúde na atenção básica. O balanço feito pelo ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu em 2017 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. 5 bilhões foram para a construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Outros 1 bilhão e 200 milhões foram direcionados para serviços de urgência, emergência e serviços especializados. Também foram compradas mais de 6.800 ambulâncias e vans, uma parte para ampliação e renovação da frota do SAMU e a outra para o transporte sanitário e de pacientes. Foram entregues ainda cerca de 5.200 novos consultórios médicos e odontológicos. Para 2018, o valor previsto no orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. Segundo o ministro da Saúde, estados e municípios passam a receber em conta única. E devido ao calendário eleitoral, os gestores têm até 7 de julho para solicitar os recursos federais. Agora, com o novo modelo de financiamento da saúde, vai ser possível fazer o monitoramento de todas as ações pela internet. O que, segundo Ricardo Barros, fortalece a execução das medidas de saúde em todo o país. Nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que é que está se fazendo com os recursos. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.